Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha galerinha a Kefi criadora do last day postou esta imagem aqui galera recentemente lá nas suas redes sociais né e que que eles falaram e eles falam assim olá sobreviventes experientes deste mundo de sobrevivência tá é possível com este kit invadir a casa mata bravo ou seria melhor nem tentar tá esse daqui galera é só rindo é só rindo lembrando que quem postou isso é criadora do jogo tá ela que sabe lá tudo que tem não tem no jogo completinho né o que que faz lá né e ou ela falou zoando quem postou isso aqui foi um estagiário que não conhece o jogo tá então galera dá para invadir casa mata bravo com esse kit responde antes de eu dar resposta vou contar que tem cinco um dois três quatro cinco responde aí pausa o vídeo responde dá ou não dá né e eu peguei aqui galera o kit igual tá um kit igual aqui né igual entre aspas né é o melhor é o igual as mesmas armas só que no caso meu aqui é modificações vão estar diferentes e acredito que são modificações que estão até melhores que as modificações da foto tá tá então dá para invadir isso daqui né desse jeito aqui a casa mata bravo dá para você ir lá e brincar dá para limpar não dá para você limpar galera né se foi em época de evento né isso aqui eles postou galera tem uns quatro cinco dias tá o que eu trouxe aqui hoje né e a casa mata bravo aqui ó ela vai começar galera lá podia vinte e vinte e um tá eu não sei se aqui vai ser dia vinte e uma noite ou como é que vai ser isso aqui tá mas ainda falta aí então foi uns dez dias antes deste evento aqui talvez quando esse vídeo estiver indo para o ar vai ser quase mais ou menos isso que dia que esse vídeo vai para a galera estimativa desse vídeo por aqui esse dia 17 sexta-feira amanhã amanhã né então tá que eu tô gravando isso aqui na quinta dia 16 tá gravando isso na quinta então talvez em época de evento ali que os zumbis ficam mais fracos né e o a radiação fica menor você consiga passar algum andar com isso daqui para isso você não vai conseguir tá e olha a sequência de equipamentos que eles colocaram que não faz sentido nenhum né primeiro o item de cura ser aqui em cima e não aqui né a gente sabe que esse kit de cura tem que ser para cá né tem que ser aqui né e granada galera granada na casa mata bravo não é recomendado tá não é recomendado zumbis mas eles desce o couro o tempo que você gasta para jogar a granada e eu sei levar pancada deles e mais a explosão da granada está ferrado tá então a granada não serve para lá a granada é bom sei lá tá bruxa vai fazer delegacia coisa do tipo tá na 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 casa mata bravo não leve granada tá casa mata bravo galera ó arma branca que são essas aqui ó também não são boas para sair não tá não não deixe para usar arma branca na casa mata alfa tá e na casa mata bravo vai com arma de fogo boa não vai com isso aqui não tá mesma coisa ó esse aí o esse aqui por mais que seja melhor que o arco e flecha normal que ele tira uma um dano bom também é recomendado peraí lá né mesma coisa digo aqui ó da winchester e da colt tá não são armas boas tá são armas aí para você invadir locais mais fraco não serve para casa mata bravo e assim como a granada entra aqui o lança granada tá os zumbis da casa mata bravo até quando tá em época de evento eles tiram muito de você né e você juntar eles para lançar lança granada com eles te batendo tirando vida para dedéu e você ainda tomar o dano do lança granada não é recomendado pode até ir e conseguir mas a chance de dar errado são muitas mesmo tá a arma da genes galera a arma da genes aqui ó ela tira defesa produção de defesa tá que é para ser usado no protocolo ativado do laboratório né é a não ser que você jogue muito tempo igual eu você não vai ter muita arma genes então não compensa gastar ela em outro lugar deixe ela para usar lá no laboratório né então a gente já tem a sequência de itens aqui ó que não fazem sentido eles perguntarem é se vai no na casa mata bravo né lembrando que quem tá perguntando são os criadores do jogo já entende até mais que a gente é isso né então beleza né isso cara sensacional tá você usar um chefe da casa mata bravo beleza tá shot shot aqui ó muito boa tá você usar lá né é em 16 né então são essas armas são boas para lá só que são poucas são poucas aqui né e né logicamente item de cora porque primeiro socorro é um corpo sensacional né eu não usaria nessa ordem aqui né eu provavelmente colocaria 20 ali deixaria esse aqui né tá 19 que na foto 19 tá ficaria nessa sequência né e depois trocaria aqui para tá dura tá essa armadura é muito forte tá é a armadura mais forte atual do jogo a mais forte do jogo tá e raro então não não recomendo que vocês usam ela na casa mata bravo ela vai dar conta com toda certeza tá só que como ela é muito resistente né muito forte eu prefiro deixar ela para o laboratório já aqui na casa mata bravo em época de evento vai ser um pouco mais fácil até quando na época de evento a armadura da sua arte ela aguenta otimamente lá tá em comparação a essa roupa aqui que vai aguentar mais só que é mais mais raro então guardaria ela galera então é um kit aí galera de de armar de de nem o kit de armadura não fala que é um kit de invasão de localidade aqui que não fez muito sentido tá então quem viu essa postagem daqui é filho e ficou com essa dúvida tá aí tá é a minha opinião a gente que já joga esse jogo há mais de seis anos hein tô na sétima conta do zero com essa aqui oito contas galera oito contas tá é e também ó já chegando evento quando tiver chegando evento galera eu vou fazer casa mata bravo aí no na conta do zero né na conta do zero acho que era com 07 eu não invadi casa mata bravo ainda mas a conta começou 06 tá eu já fiz algumas invasões lá em época de evento então se tiver dúvida e não quiser esperar eu postar vídeo na conta começando 07 vai lá na playlist começando 06 já tem lá e você se prepare tá para já começar a fazer invasão aqui e começar a pegar os primeiros kitzinhos aí galera do tanquezão a tv comenta que você achou muito obrigado eu sou bom peraí eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto isso mesmo é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser caraca então peraí que eu vou fazer isso aqui agora sai fora sai fora sai fora se você não sabe galera qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçado do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso e se você convidar os amigos você ganha uma grana top então vou deixar download na descrição desse vídeo galera que você vai lá baixo aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais também tá na descrição desse vídeo logo aí embaixo daí você começa a se divertir assistindo vídeo mais corre galera convida os amigos a mãe cachorro tio periquito zumbi dinossauro não peraí apesar que isso dinossauro pode até usar os anos de celular a gente não sabe os zumbis no jogo estão e é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando pics e usar onde quiser pagar conta pagar luz pagar comida ou comprar coisas vídeos nos jogos estão baixo na descrição